Dona Maria Yolanda tem 79 anos. Desde que começou a praticar ginástica artística, a vida só melhorou. Coordenação motora, saúde e autoestima. Eu estava com depressão, estava quase indo para o hospital. Depois que eu comecei a frequentar aqui, melhorou 100%. Fiz um curso aqui de um ano, estudando. E esse curso me deu mais um rendimento no meu salário. Então foi muito, e foi muito bonito. Fizemos uma senhora festa, tivemos formatura, até hoje eu tenho meu certificado lá em casa. Ela faz parte do grupo Ginástica para Todos da Universidade Estadual de Goiás. Os participantes praticam diversas modalidades da ginástica artística, como aeróbica, rítmica e acrobática. Sem participar de competições, os alunos do projeto, criado em 2010, desenvolvem aspectos artísticos, educacionais e sociais. Elas vêm justamente pelo prazer de praticar a atividade. Elas gostam demais de vir praticar, fazer os exercícios delas. É um movimento que elas fazem expressar aquilo que elas sentem durante o dia a dia delas. Elas gostam demais. Isso no caso das idosas. No caso dos mais jovens também, a prática da ginástica traz uma satisfação pessoal de cada um mesmo. E cada um faz aquele movimento que eles gostam aqui mesmo dentro da prática. Depois de se aposentar, a dona Anicaça estava à procura de alguma atividade que ocupasse os seus dias. E se apaixonou pela ginástica artística. Trabalhei muito tempo na minha área, gostava muito também. E não queria ficar parada em casa, sem ter o que fazer. De trabalhar o meu corpo e a minha cabeça também, né? Porque se você trabalha o corpo e não trabalha a cabeça, não tem nenhum sentido. Você precisa se desenvolver igualmente. As atividades são democráticas e tem espaço para todo mundo. Aqui tem idosos, mulheres, homens e crianças. E quem quiser participar deste grupo, ainda dá tempo. É só vir aqui até a Ezefego, às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h. O projeto é totalmente gratuito. E os alunos da ginástica para todos se preparam para viajar longe. Em 2019, eles vão para a Áustria participar do Guinastrada, que é um evento mundial de ginástica artística. Lohane foi um dos atletas goianos que participou do último evento na Finlândia em 2015. Agora, se prepara para o novo desafio. 2019 está aí. E, querendo ou não, assim, é a Áustria de Guinastrada, um país fora. A gente tem que aproveitar. A Áustria de Guinastrada, um país fora.